Dá uma olhada que é peixe Nossa senhora Olha ai pessoal Que coisa linda Tudo acostumado Que chique Isso é tabaquinho É Olha esse daca Que coisa linda Que chique Que coisa linda Está tampando aqui Está de pegar e indo para casa Já quer depredar o lugar Já quer depredar o lugar Tchau